E aí família, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? O que a gente vai fazer hoje? Tente pensar aí. Hoje a gente vai fazer uma receita... Sabe aquela receita quando você não tem muita grana? Aí você dá uma olhada nos ingredientes que você tem em casa e fala Ah, eu vou dar um jeito aqui e vou bolar alguma coisa. Tá aí a dica pra você, beleza? Hoje a gente vai fazer batata no forno aí com uma camadinha de mostarda, tá bom? Então bora fazer essa receita, galera? Então pessoal, pra essa receita aqui eu tenho duas batatas, né? Pelo fato de serem só duas pessoas, mas também você pode cozinhar o que você quiser. Cozinho as duas batatas, não muito cozidas, tá? Deixar ela um pouquinho ao ponto aí e aí a gente vai cortar. Aqui tá cortada só no meio, né? Então a gente faz pra ela não ficar muito grande no forno, né? A gente faz as fatiazinhas da batata. Galera, essa aqui é uma receita muito legal aí, serve até de acompanhamento. Ó, vou deixar uns pedaços grandes aí pra vocês também verem, né? Como fica. Molecada aí gosta dessa receita, hein? Uma batatinha assada. É tipo... É tipo uma batata rústica, Mas não é rústica. Então cortou todas as batatas, o que eu vou fazer agora? Eu vou pincelar a mostarda. Aqui eu só tô utilizando a mostarda... A tradicional mesmo, amarela. Às vezes a gente compra uma mostarda temperada, aí você pode misturar também. Não tem problema não. E aí o que você faz? Você começa a pincelar as suas... As suas batatas. Pincelou aí a mostarda de todas as batatas, galera? Lembrando também que... Essas aqui foram cozidas com tempero de legumes também. Mas aí você pode colocar só sal. Aí você faz do seu jeito, tá? Fez a parte da mostarda, o que a gente vai fazer agora? A gente vai jogar... Um queijo... Deixa eu abrir essa tampa aqui. A gente vai colocar... Um queijo ralado pra dar uma... Um tchan. Ficar aquele queijinho bem tostadinho. Aqui é opcional também. Você pode colocar... Um pizzarela aí, um pedaço. Outro tipo de queijo aí pra... Pra gratinar. Aí você escolhe. Agora, a gente coloca o azeite. Então, você viu, é uma receita fácil, né? Rápida aí, poucos ingredientes, que também não é muito caro. Que é bom pra fazer aí no dia a dia. E agora, galera, eu dou um... Último toque aí, mas é bem pouco. Que é o orégano. Bem pouquinho mesmo, tá? Se não, ele rouba a cena. Só pra dar aquele saborzinho. E agora, o que a gente faz? A gente vai levar ao forno, né? Só pra dar aquela gratinada. O meu forno, ele tem a opção de fazer aquela... Esquentar a parte de cima. Então, quem não tem aí... Eu acho que vai ter que colocar, deixar um pouquinho mais, tá? Porque eu deixo embaixo primeiro, pra dar uma assada legal. E depois, em cima, eu venho pra dar aquela corzinha. Beleza? Então, colocar no forno, né? E aí, só esperar. O que foi? Tá quente, né? O que você tá achando do tempo hoje, Lara? Tá quente? Né? Cadê seu irmão? Cadê o... Pequeno gigante? Galera, eu vou fazer meu merchan aqui. Quem ainda não tem o conhecimento, a gente fez um Insta. Vou deixar aqui embaixo, pedir pra edição. Edição. Deixa aqui embaixo. De novo. Aqui embaixo, duas vezes, tá? Porque na outra, a edição de... A edição esqueceu. Ela tá fazendo, ó. Ela tá um pouco com raiva. Mas vai por aqui. Terceira vez. Só por raiva. E galera, quem então não conhece nosso Insta, arrasta aí pra cima pra você entrar. Arrastou? Aqui não dá pra arrastar, né? Então, acesse lá nosso Instagram da família. Espero que vocês gostem do conteúdo aí, tá? Então, galera, esse foi o nosso resultado. Fica bem legal. No meu forno ficou aproximadamente aí uns 25 minutos. Foi que nem eu falei, né? É um forno que tem embaixo, em cima, resistência. Então, pode ser que no seu fique um pouquinho mais pra ficar essa corzinha aí. A casquinha. Tá? Vamos comer. Vamos ver se tá bom, né? Tô desmanchando a batata toda aqui, ó. Hum! Tá bom. Bom demais. Essa casquinha que a mostarda faz é bom pra caramba. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Deixe bastante like aí no vídeo. Se inscreva no canal, quem não é inscrito aí, né? Pra receber as notificações. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Espero que você goste aí do nosso conteúdo. Então, pessoal, receita fácil, barata, que é o mais importante, né? E saborosa. Que todo mundo gosta, que é batata assada, né? É poucas pessoas aí que não curtem batata. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho